Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, gente, no vídeo de hoje vou fazer minha primeira finalização pós-BC. Eu já ia fazer esse vídeo aqui pro canal e teve também gente que pediu uns comentários do meu Big Shop, que eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra vocês, sério. Foi o vídeo mais especial do canal pra mim, então vão lá assistir porque vocês vão ver como foi o processo do meu Big Shop. Vocês vão ver se foi em salão, se foi em casa, qual foi o resultado final. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal e ative o sininho de notificações para receberem todos os meus vídeos. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. E é isso, chega de enrolação e bora lá pra esse vídeo. Bom, gente, como vocês estão vendo, meu cabelo já está lavado. Eu não mostrei pra vocês aqui esse processo porque só vai ser a finalização mesmo, mas se vocês quiserem que eu traga, é lavando o meu cabelo, mostrando os produtos também. Deixem aqui nos comentários que eu trago, tá bom? E é isso, agora eu vou mostrar os produtos que eu vou usar pra vocês. O creme, como sempre, vai ser esse aqui da Salon Line, creme para penteado e finição máximo. Vai ser esse aqui que eu vou usar. Eu vou ficar finalizando com o borrifador de água porque é o jeito que eu gosto de finalizar meu cabelo, porque eu sinto que o creme penetra mais e também porque meu cabelo em algumas partes seca já. Então eu vou borrifar um pouquinho de água aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de creme aqui na tampa pra ficar mais fácil de ir pegando. Pronto, coloquei esse tantinho aqui de creme. Agora eu vou pegar um pouquinho, passar no meu cabelo pra desembarassar. Vou desembarassar o meu cabelo com essa escova aqui, ó, que é a antiquebra nela, bem famosa por isso. E eu acho que eu vou fazer um finalzinho fala, né, pro vídeo não ficar tão parado. A primeira vez que eu definitivamente lavei meu cabelo, sem mentira nenhuma, eu tava lavando de boas meu cabelo. Eu não tô acostumada com ele curto desse jeito, né. Teve uma vez que eu passei assim de vez achando que tinha mais cabelo. Menina, quase que levei um tom, bichinha. Não tô acostumada, né, com cabelo desse tamanho. Eu tô me adaptando ainda, né, com o tamanho dele. Também tô vendo os melhores jeitos de finalizar ele, né, porque fiz meu Big Shop agora, então eu tenho muito o que descobrir ainda do meu cabelo. A divisão que eu vou fazer no meu cabelo vai ser a mesma que eu fazia quando eu tava em transição, porque eu acho melhor. E acho mais fácil também pra finalizar. Eu vou deixar dividido no meio, assim mesmo. Eu fiz a divisão aqui, eu dividi nesses dois lados. E aqui atrás, agora eu vou borrifar mais um pouco de água, porque como eu disse pra vocês, eu gosto de ir finalizando desse jeito. Eu já coloco, assim, borrifo por toda essa parte pra eu não ficar borrifando depois. Então já vou borrifar tudo aqui. Aí pego um tantinho de creme e já coloco também todo o cabelo. Vou uma penteadinha, né, pra desembarassar. Eu vou finalizar ele todo com o dedo list, tá? Como vocês sabem, eu passei um ano e nove meses na transição. E eu não me arrependo nem um pouco de ter esperado esse tempo, porque foi o dia, foi a hora. Foi o momento exato que eu tava me sentindo preparada realmente pra fazer o Big Shop. E tem gente que passa, né, cinco meses na transição, passa seis meses na transição e vai de cada um, sabe? Mas eu não me arrependo de ter passado um ano e nove meses, porque foi no momento certo, foi no momento exato mesmo pra eu ter cortado. E como eu disse lá no vídeo, foi uma libertação muito grande pra mim. Não depender mais de nenhuma química, sabe? Tá com o meu cabelo natural, que agora eu sei cuidar, que agora eu vou dar mais atenção a ele. Porque antes, né, eu era uma criança, então não sabia finalizar, não sabia cuidar. Mas agora eu já tenho essa noção e também tem tanta referência que antes não tinha, né? Fica muito mais fácil. Foi a melhor decisão passar pela transição capilar. Foi difícil? Foi. Tive vontade de desistir? Tive. Foi complicado, foi complicado, mas não me arrependo. Você que tá passando aí ou quer passar, vai ser complicado. Mas olha, não desista, porque no final você vai ver como vai valer a pena. Eu fiquei muito feliz também com vocês dizendo que gostou do meu cabelo. Eu também gostei muito dele. Gostei do corte, gostei de como ele ficou. Eu não imaginava que ele ia ficar daquele jeito. Não tinha uma ideia na minha cabeça como ele iria ficar. No começo eu estranhei um pouco. Da primeira vez que eu olhei, me olhei no espelho, eu fiquei... Quem é essa? Não sou eu, não. Gente, já tô aqui em outra parte do cabelo, né? Eu dividi em duas aqui, como eu sempre dividia. No começo eu me estranhei, né? Como eu disse pra vocês. Mas depois foi a melhor sensação do mundo. Achei muito diferente, mas um diferente bom, sabe? Me livrei da química, me livrei disso. De ficar direta passando chapinha no meu cabelo, estragando meu cabelo. Eu tô atrás de indicações de shampoo, condicionador, finalizador. Também tô atrás de tônico pra crescimento. É, eu vou comprar uma linha que vende lá no salão, né? Que eu fiz o meu BC, que é da Aps Cosmetics. Eu só estou esperando chegar pra eu ir comprar. Mas eu também quero indicações de vocês, gente. Lola, enfim. Essas marcas que eu não tenho o costume de comprar, né? Porque agora meu cabelo, né? Ele merece um investimento. Porque vocês sabem, né? Como é cabelo cacheado, ele precisa muito de óleo. Ele precisa muito disso e daquilo pra ficar bonito. Então, tô aceitando aí sugestões de vocês, tá? Coloquem aí embaixo nos comentários. Marcas que vocês usam, que vocês veem resultado no cabelo de vocês. Vai me ajudar muito. Bom, gente. Adiantei um pouquinho o processo. Já finalizei esse lado todo aqui, como vocês estão vendo. E agora eu vou pra esse lado aqui. Vou fazer a mesma repartição. Nessa parte aqui minha de trás, mas aqui, tem que dar muita atenção. Porque tem escabe ré, então tende essa parte a ser mais porosa, né? Então, tenho que dar muita atenção a essas partes aqui. Essa daqui de trás. Porque, se não, dá ruim. Eu quero muito voltar a usar tônico de novo. Só que eu não sei se eu compro aquele mesmo da Salon Line Bomba, né? O Azul Zuzinho ou se eu testo o outro. Mas eu quero muito voltar a usar. Porque ajuda muito, né? Tanto no crescimento, no fortalecimento do cabelo. Então, quero muito voltar. Bom, gente. Já finalizei todo o meu cabelo, como vocês estão vendo. Agora eu vou esperar um tempinho pro cabelo secar, pra tirar o durinho do creme junto com vocês. Então, já vem. Bom, gente. Voltei. Meu cabelo já tá seco. E eu tava cutucando aqui. Tá vermelho, mas relevem. Meu cabelo já tá seco. Bom, gente. Então, bora tirar esse durinho do creme, né? Eu vou usar esse óleo aqui, reparador de pontas. Com fruto solar da Halley, ó. Esse aqui que eu vou usar. E ele é profissional ceramidas. Cabelo sem força e quebradiços. Hidrata e restaura. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho desse óleo. Colocar ali na minha mão pra gente tirar esse durinho do creme. Pronto. Um pouquinho assim. E tirar esse durinho. Eu vou amassando assim, ó. Desse jeito. Ó, como já dá uma diferença, tá vendo? Tirar o durinho do creme já fica com mais volume. Já fica mais encorpado os cachos, tá vendo? Então, vou pegar mais um pouquinho aqui. Pronto, gente. Olha isso. Quando eu tiro o durinho do creme, gente, fica outro cabelo. Olha isso. Fica outro cabelo. Nossa, eu tô muito apaixonada. Olha isso. Aqui atrás ainda tá um pouco úmido, mas tudo bem. Eu tô muito chocada. Vocês não têm noção, gente. Então, gente, sério. Eu amei o resultado. Meu Deus, nem acredito que eu tô com o meu cabelo natural de novo. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da minha primeira finalização pós-BC. Eu tô apaixonada. Não sei nem quantas vezes eu disse apaixonada nesse vídeo, mas tudo bem. Eu tô apaixonada. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que nem eu. Mas não se esquece de deixar seu like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Ativar o sininho e notificações para receberem todos os meus vídeos. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram. Que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. E é isso. Muito obrigada pela atenção. E até os próximos vídeos. Fui!